Existem alguns livros que tem o poder de mudar por completo a nossa vida. E não é o que eu tô falando isso? Bill Gates, Elon Musk, Luisa Trajano e várias pessoas de sucesso e prosperidade que são viciadas em leitura e gostam muito de ler. E eles dizem que tem livros que realmente mudaram a vida deles e vem mudando até hoje. E eu vou te passar uma experiência minha. Livros que mudaram e vem mudando a minha vida. E a praia você tem que ficar até o final, mas antes você sabe que oração? Agora é hora de negócio, né? Então vamos pro vídeo. A leitura é algo que desde os primórdios sempre trouxe intelecto pra sociedade. Eu digo que os livros são como aquela frase, o inteligente aprende com seus erros e o sábio com o erro dos outros. Porque quando você lê um livro, você absorve erros das pessoas e acerto delas. Essas duas fases. E é só você aplicar os acertos e abominar os erros. Então você tá aprendendo com o erro de outras pessoas. E com isso você se torna cada vez mais sábio. E ler livros te torna mais experiente, por mais que você não tenha vivido aquela situação. Então livros é uma forma inesgotável de conhecimento. E agora você já sabe disso. E nesse vídeo eu vou te mostrar os livros que eu venho percebendo isso em minha vida. E vem mudando demais. Pedi pra que você deixe o seu like nesse vídeo. E se inscreva no canal, porque assim você me ajuda a continuar produzindo esses conteúdos pra vocês. Tudo bem? Deixou o like, se inscreveu, agora vamos pro que interessa. O quinto livro que vem mudando a minha vida e mudou já a minha vida. Ele vem mudando ainda nos dias de hoje, mas com certeza já mudou. É o Pai Rico, Pai Pobre de Robert Kiyosaki. Com certeza você já ouviu falar desse livro, e se não ouviu falar, presta atenção nessa sinopsinha aqui, meu, estranha, mas vai te ajudar. Nesse livro o autor conta que ele teve dois pais. Não é porque ele realmente teve dois pais, é porque ele tem um grande amigo, e esse amigo dele que anda muito com ele, ele ia muito pra casa do amigo dele. E o amigo dele tem um pai, logicamente. E ele via muito esse pai do amigo dele, que dava muito conselho pra ele também. E tinha o pai biológico dele. Então são duas figuras paternas, que seriam o pai rico e o pai pobre. Lembrando que o pai pobre é o pai biológico dele, é um pai estudado, com vários estudos, mestrados, com cursos, e tem o dinheiro sempre fixado mensalmente. Já o pai rico, ele é um pai que não teve tantos estudos assim numa universidade, e ele também não tem um emprego fichado, alguma coisa assim, que nem o pai pobre tem. Na verdade ele tem uma empresa, ele montou o seu negócio, e tem várias outras empresas, e essa é a vida do pai rico e do pai pobre. E os dois dão um conselho pro autor, e o autor meio que leva mais pro pai rico. Pega os conselhos e vai pro pai rico. Por quê? Porque por mais que o pai pobre tenha várias universidades, tenha vários mestrados, é uma pessoa que gostou da mediocridade, gostou de estar ali, naquela coisinha mediúcra. Já o pai rico é uma pessoa que por mais que não teve tantos estudos, é uma pessoa que gosta da abundância, e foi atrás disso. E é muito interessante você ler esse livro, porque você vê e retrata várias pessoas da sua família, que com certeza vai ter, e retrata também outras pessoas. Tanto do lado do pai pobre, quanto do lado do pai rico, e vai te ajudar muito a tomar uma decisão das atitudes que você vai tomar no seu dia a dia. Por isso que é um livro que me ajudou demais, tanto na área de investimentos, na área de empreendedorismo, e vem me ajudando até hoje. Então Pai Rico e Pai Pobre é um livro que você tem que ler, que vai te ajudar demais. Quarto livro que vem me ajudando muito, e esse livro é bem curtinho, tá gente, é um livro bem fininho, é Quem Mexeu no Meu Queijo. Esse livro é fantástico, porque é um livro curto, na verdade eu não li, eu escutei num audiobook aqui mesmo no YouTube. E esse livro, cara, é a mesma intenção do Pai Rico e Pai Pobre, porém um pouquinho diferente. Como o livro é curto, ele baseia-se só em um fundamento. Dois ratos, eles têm o seu queijo que vem ali todo dia, tem um queijinho, um pouquinho de queijo, mas é muito pouco. É uma mediocridade mesmo, é pouquinho. E tem outros dois ratos, dois grupos de ratos, que eles saem daquele lugar que eles estão, que recebem queijo todo dia, e pouquinho de queijo, e vão pro mundo afora. Porque eles sonham que tem mais abundância no mundo afora, e eles querem novas experiências. E esses dois ratinhos que ficaram lá comendo queijo, eles sempre falando, cara, que coisa ruim, né, é um pouquinho esse queijo aqui, mas o bom é que tem todos os dias. Então são pessoas que acostumaram com a mediocridade, enquanto os dois outros foram lá. E essas duas pessoas que estavam dentro da mediocridade falando, nossa, aquele cara lá fora, eu acho que eles estão passando fome, né. Na verdade não, os outros dois estavam em abundância. E depois do final ele mostra que às vezes a gente não tem que ter medo das novas experiências, a gente tem que se adaptar aonde a gente tá. Isso é muito interessante, esse livro vai fazer muito bom pra sua vida. E é um livro que vem fazendo pra minha também. O terceiro livro que mudou e vem mudando a minha vida é Quem Pensa Enriquece, de Napoleon Hill. Esse livro tem uma história fantástica de como ele foi produzido e como ele foi pensado. Esse livro ele foi pensado por Andrew Carney, que era um empresário muito rico na sua época, era um dos homens mais ricos do mundo. Se não me engano ele chegou até em segundo lugar, chegou em segundo lá dos homens mais ricos do mundo. E ele chamou Napoleon Hill, que na época era um escritor, só que ele era pobre, Napoleon Hill. E ele falou o seguinte, cara, Napoleon, eu descobri que existe um padrão nas pessoas ricas. As pessoas ricas têm um padrão. Todo esse padrão, se você aplicar, você também fica rico. Existe um padrão, eu quero passar pras pessoas. Só que ele tava muito velho, o Andrew Carney, então ele chamou Napoleon Hill e falou, Napoleon, eu quero que você faça uma coisa. Eu quero que você me prometa que você vai ficar 20 anos entrevistando as pessoas mais ricas e prósperas do mundo e vai fazer, olhar e observar os padrões dela e colocar em um livro. E Napoleon Hill falou, poxa, agora eu estourei, né? Vou ficar ricão, o Andrew Carney vai me bancar. Mas o Andrew falou, não, eu não vou te bancar. Você vai ter que entrevistar essas pessoas e você vai ter que aplicar esses padrões na sua vida. Porque se der certo com você, você é um grande case de sucesso. Então, foi isso que aconteceu. Napoleon Hill aplicou esse livro já tem quase 100 anos. E esse livro, ele é fantástico demais, cara. Ele é fantástico. É um livro que ele vai te ajudar demais a ver padrões de pessoas de sucesso. Que se você observar experiências que ele tiver hoje em vida, você vai conseguir demais evitar os erros e aplicar os acertos, que nem eu te falei. Esse é um livro fantástico, cara. Eu não tenho mais palavras para descrever. Minha sinopse é muito básica, mas se você ler esse livro, você vai ficar surpreendido com o tanto de informações que esse livro vai te trazer. Então, quem pensa e requer de Napoleon Hill, é um ótimo livro para você ler. Agora, o primeiro livro que vem mudando a minha vida, mudou a minha vida, com certeza não podia deixar de fora, é a Bíblia. Aí você vai me falar, Thiago, lógico que é a Bíblia. Calma, gente. Dentro da Bíblia, há diversos livros. E por que eu escolhi a Bíblia como o primeiro lugar? Porque a Bíblia é o livro mais completo do mundo. Não tem outro livro completo. Se você quiser falar de paz, amor, prosperidade, você tem lá. Se você quiser até frases motivacionais, se acha também em Salmos, você consegue achar tudo. Inclusive sobre dinheiro. Em Eclesiastes, escrito por nada mais, nada menos, que o homem mais rico que já pisou na terra, Salomão. Ele escreveu Eclesiastes, que ajuda várias pessoas. Inclusive tem uma passagem que diz o seguinte, na casa do sábio, há comida e azeite armazenados. Mas nada do tudo, ele devora tudo o que tem. Então, ele ensina várias vezes que você tem que ter uma reserva de emergência. Na Bíblia ensina que o investimento tem que haver. Então, sempre tem as coisas fantásticas que você pode aprender na Bíblia. É um livro completo. Ele te ajuda em tudo. Tanto seu espiritual, a sua carne, a sua alma e a sua paz. É tudo. E esse livro, ele é fantástico. Ele vai te ajudar muito. Tanto na sua vida espiritual, como na sua vida pessoal, carnal aqui. É um livro que vem me ajudando demais e eu quero dividir com vocês também. Lembrando que esse vídeo, eu não estou tentando te vender nada, nenhum livro. Eu só estou te passando coisas que deu certo comigo. Coisas que mudaram a minha vida. E eu estou dividindo com você. Eu acho que se a gente passar o que a gente sabe para outras pessoas, eu acho que a gente consegue sim viver uma sociedade melhor. Não é verdade? Então, eu estou dividindo com vocês um pouco de aprendizado que eu tive. Porque o maior aprendizado de todos é aquele que a gente absorve. Então, se você lê esse livro, esses livros que eu te passei, pelo menos faça as coisas certas que esse livro te demonstra fazer. E outra coisa, vai no YouTube aqui mesmo e procura um audiobook desses livros que eu te mostrei. Porque vai te fazer uma pessoa com bastante resultado. Você vai ver o que deu certo para milhares de pessoas e pode dar certo com você. Inclusive, está dando certo comigo. A minha vida mudou muito durante esses últimos tempos. E eu só tenho a agradecer, primeiramente, a Deus, a minha família. E a vocês, que são também minha família, que estão me ajudando muito no YouTube. Eu só vou pedir uma coisa para vocês. Deixa o like nesse vídeo, se inscreva no canal e eu vou pedir uma coisa que é muito importante. Compartilhe esses vídeos no seu WhatsApp para a sua família, para que eles vejam esse vídeo que pode ser a virada de chave na vida deles. Eu estou te ajudando com conteúdo. Você pode me ajudar com o compartilhamento. Eu fico por aqui. Muito obrigado por sua visualização. Muito obrigado por chegar até aqui. Muito obrigado por tudo. Meu nome é Thiago Ora. E até a próxima. E aí E aí E aí E aí E aí